Foi feito um cadastro em 2007, mas as pessoas já não moram mais lá, mas outras famílias. Não, essas famílias, a beira é a mesma só, essas famílias serão contempladas. Nos casos das áreas de risco, com certeza. O que não vai haver, por exemplo, o que foi congelado, são as casas que estavam na área de risco. Senão amanhã tem mais 200 casas na área de risco. Então, naquelas casas onde foi feito o congelamento e foi feita essa verificação, é que vão ser contempladas as famílias. Fora isso, ainda tem essa questão das precariedades. Eu gostaria de saber qual é a metragem do rio, das casas que vai edificar o rio, a extensão da área de risco. Então, são 30 metros do rio Palmental e 35 do eixo da BR. Obrigado. Obrigado.